Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, por uma antiga tradição da Igreja, todas as quintas-feiras a Igreja se debruça em contemplação do mistério da Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu a Eucaristia às vésperas da sua paixão, como um grande legado e um grande penhor do seu amor aos homens, se fazendo presente de maneira velada no pão e no vinho consagrados, neste grande testemunho de amor. E a Igreja sempre concebeu a Eucaristia como o ponto alto e a razão da sua existência. E foi num dia como esse, numa quinta-feira, em que nosso Senhor Jesus Cristo se reúne com os seus amigos, na iminência da sua paixão, para deixar a eles este mistério de amor. E se nós pudéssemos, auxiliados pelas Sagradas Escrituras, sobretudo pelos Evangelhos, se nós pudéssemos sondar os desejos mais profundos do coração de Jesus, sobretudo numa tarde de quinta-feira como esta, nós poderíamos ver dentro de nosso Senhor duas grandes ambições, dois grandes desejos, dois grandes pensamentos que dominavam e que dominam continuamente o coração de nosso Senhor. a glória do Seu Pai e a salvação das almas. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu neste mundo, curou, libertou, pregou, ensinou, proclamou o reino de Deus e por fim entregou a sua vida por causa desta grande obstinação que lhe ocupava interiormente. A glória do Pai e a salvação das almas. O Filho que ama tanto ao Pai, que queria de todo o seu coração restituir ao Pai a glória que os nossos pecados haviam ferido. E neste mistério de amor que nós celebramos, que nós vivemos, que nós adoramos, que nós comungamos, se dá, portanto, o auge da realização desse desejo de Jesus. Restituir ao Pai os filhos que o pecado tirou. Estar aqui neste lugar neste território santo, neste santuário em honra do Pai das misericórdias, é encontrar a partir da experiência da misericórdia esta restituição que nosso Senhor Jesus Cristo fez ao Pai. Por Jesus, o que nos separava do Pai, o que feria a sua glória, foi desfeito. o grande mal do pecado, que era como que uma quebra entre a nossa relação com o Pai, foi desfeito pelo mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã, ali na adoração, no rincão, de maneira muito bela, a Ana Lúcia nos trouxe essa imagem da relação de Jesus com o Pai, o Filho que ama tanto o Pai e que ama tanto a cada um de nós, que é capaz de nos colocar dentro deste abraço, deste amor, para restituir a nós a dignidade, o perdão, a nobreza de filhos roubada pelo pecado. É o grande mistério que nós celebramos na Eucaristia, é o grande mistério que a espiritualidade deste santuário oferece a cada um de nós o coração de Jesus que restitui a filiação, o abraço do Pai do qual estávamos privados por conta do pecado. Vejam como nosso Senhor foi bom para conosco, como nós fomos objetos de grande misericórdia a ponto do filho predileto do Pai compartilhar conosco a grandeza deste amor. A ternura, a bondade, a profundidade deste abraço que era exclusivo de Jesus, Ele deu a nós, Ele nos permitiu entrar no colo, no abraço, no cheiro do Pai, experimentar o beijo do Pai, o carinho, a ternura, um bem exclusivo do filho predileto, Ele deu a nós, seus irmãos, os filhos adotivos. Algo que o pecado, o mal, as nossas escolhas erradas nos impediam de viver, mas pela entrega de Jesus, nós podemos ouvir do Pai aquilo que o Pai disse na parábola do filho pródigo para o filho mais velho, quando atacado pelo ciúme do irmão mais novo, não queria entrar em casa, o Pai diz, filho, estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Foi essa grande conquista de Jesus para nós, a presença e os bens do seu Pai tornam-se também nossos. Nenhum mal, nenhum pecado, por pior, por mais grave ou por mais vergonhoso que ele seja, nenhum mal tem mais o poder de nos separar destes bens e desta presença, quando nós passamos pelo mistério da cruz e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto Deus fez por nós, quantas obras de misericórdia, quanto amor nós já experimentamos na nossa história, não obstante as nossas repetidas quedas, rebeldias, quantas vezes eu e você fizemos a experiência misteriosa do confessionário onde nós entramos culpados e saímos dali livres, onde nós entramos como réus, nos acusamos, mas ali o juiz misericordioso nos absolve a nossa história prova e atesta a grandeza dessa misericórdia. O Pai nos amou assim, o Pai nos perdoou grandes dívidas, não éramos dignos, não merecíamos, estávamos estávamos fadados a infelicidade, a condenação eterna, mas por este designo de amor e de misericórdia, na manifestação de Jesus, foi nos dado de novo o acesso a este abraço. se nós olhássemos toda a nossa história, como a santa de hoje, Santa Clara, reconheceu ao lado de São Francisco de Assis, é uma história de misericórdia, é uma história de perdão, todos os bens, tudo de bom que há em nós, na nossa vida, na nossa história, é fruto da misericórdia, é fruto da bondade de Deus, é como se nós pudéssemos dizer, eu vivo de misericórdia, dependemos da misericórdia, devemos a existência e a nossa vocação, a nossa história, como que pendurada, dependente desta grande bondade de Deus, porque Ele muito nos amou, Ele muito foi capaz de nos perdoar, porque Ele muito nos amou, Ele nos perdoou, sem nenhum condicionamento, porque percebam, nós, seres humanos, por vezes, o nosso perdão é marcado por condições, por vezes, nós perdoamos as ofensas das pessoas, dos parentes, dos amigos, mas é um perdão, às vezes, condicionado, quantas vezes, nós já não dissemos assim, eu perdoo, mas, não falo mais, ou, eu perdoo, mas, não confio mais, ou, eu perdoo, mas, eu não quero, essa pessoa próxima a mim, eu perdoo, mas, não quero conviver mais, isso, não é um perdão inteiro, esse tipo de perdão, não é um perdão, como o perdão do pai, das misericórdias, o perdão condicionado, que coloca um mas, eu perdoo, mas, não vou mais, não convivo mais, não falo mais, não confio mais, Deus não sabe perdoar assim, em Deus, há sempre um perdão inteiro, sem condicionamentos, imagina, que seria de nós, se Deus nos perdoasse assim, eu perdoo você, meu filho, mas, não confio em você mais, eu perdoo, mas, não te trato mais, como um filho, quero uma distância, como o filho pródigo, queria, não é, ser tratado como um empregado, imagina, se o pai das misericórdias, nos tratasse assim, condicionando o seu perdão, Deus perdoa sempre, e perdoa sem condições, Deus perdoa sempre, e perdoa sem levar em conta a nossa maldade, quando você vai no confessionário, quando eu vou no confessionário, e recebemos o perdão de Deus, Deus sabe que lá no futuro, talvez até naquele mesmo dia, nós vamos cair de novo, Deus sabe que nós podemos abandoná-lo, que nós podemos traí-lo de novo, mas mesmo assim, nos perdoa com inteireza, mesmo assim, não condiciona, não fragmenta, não reparte o seu perdão, é assim o amor de Deus por nós, vejam meus irmãos, como foi que Jesus tratou Judas e tratou Pedro depois da negação e da traição, o Evangelho de Mateus mostra que no ato da traição, quando Judas oferece a nosso Senhor aquele beijo traidor, aquele beijo desleal, Jesus o chama de amigo, no ato da traição, Jesus já o perdoava, já o amava, as coisas no coração de Jesus não mudaram por causa da deslealdade daquele amigo, Deus não espera a gente nem terminar o pecado, o ato do pecado para nos perdoar, prova disso que enquanto Judas o beijava, Jesus o chamava de amigo, quando Pedro o negava, Jesus olhava para ele com um olhar de perdão e de misericórdia, Deus não espera os seus filhos serem amáveis para amá-los Deus não espera os seus filhos estarem limpos perfeitos sadios para manifestar o seu amor não às vezes nós agimos assim assim como condicionamos o perdão às vezes também nós não amamos os não amáveis nós preferimos os amáveis os bondosos os maus por vezes não fazem parte do nosso ciclo de amor e de amizade com Deus também não funciona assim Deus não esperou nós estarmos limpos confessados e perfeitos para nos amar quando nós nem pensávamos em Deus quando nós nem o amávamos quando nós nem éramos devotos nem vocacionados nem padre nem casado nem casada nem membro de uma pastoral de um grupo de oração quando nós vivíamos aqueles dias e tempos da nossa vida que nós nem pensávamos em Deus ali ele já nos amava e talvez além de nem pensarmos em Deus de nem pensarmos em Deus nós o ofendíamos mas ali quando éramos amargos não amáveis ele nos amou é assim que São Paulo concebe o amor de Deus ele nos amou primeiro quando éramos ainda pecadores ignorantes a respeito da misericórdia de Deus ele nos amou sem condições e sem esperar que fôssemos amáveis Deus nos amou assim quando Deus nos perdoa ele não repensa sua paternidade ele não repensa sua amizade por nós a sua predileção por nós o evangelho que nós ouvimos que expressa grandeza da misericórdia de Deus que mostra esse empregado que devia uma fortuna a este rei uma fortuna que foi perdoada o patrão que teve compaixão deste homem e se nós pudéssemos desdobrar minuciosamente o significado desta parábola nós vemos que esta fortuna que este rei perdoa este homem era correspondente segundo a moeda da época de Jesus a dez mil talentos e percebam dez mil talentos naquele tempo eram iguais a trinta toneladas de ouro por isso o rei queria vender tudo a mulher os filhos os bens as terras porque era uma fortuna o homem não tinha condições de pagar aquelas trinta toneladas de ouro e deveria pagar portanto com a própria vida com a própria família com os próprios bens mas veja uma fortuna imensa por compaixão e misericórdia diz a palavra de Deus aquele homem perdoou toda a dívida mas vejam este empregado que foi perdoado de uma grande fortuna de uma fortuna inimaginável de trinta toneladas de ouro não perdoou um homem que lhe devia uma quantia pequena segundo a moeda da época esta quantia pequena era de cem denários cem denários correspondia a apenas vinte gramas de ouro ou seja uma dívida irrisória algo pequeno sem diferença um homem que foi perdoado de trinta toneladas de ouro foi incapaz de perdoar vinte gramas algo pequeno algo irrisório algo que não faria diferença imperceptível e de maneira provocativa Jesus coloca essas grandes dimensões da quantidade dessa dívida para dizer o pai das misericórdias o pai de nosso senhor Jesus Cristo através deste coração de Jesus nos perdoou grandes pecados nos perdoou grandes ofensas eu diria Deus nos perdoou toneladas olhe para sua história contemplemos a nossa história quantas e quantas vezes nós caímos e pecamos mortalmente mereceríamos o castigo a pena como este rei queria aplicar sobre este homem mas uma dívida imensa de toneladas de pecado nos foi perdoada e nós quando encontramos aquele homem aquela mulher aquele filho aquela filha aquele esposo aquela esposa que talvez como aqui nos devem 30 gramas de ouro quem muito foi perdoado deve se transformar também em vaso e objeto de misericórdia para os outros por isso é inconcebível e Jesus diz no final do evangelho é assim que o meu pai fará convosco chega a ser ilógico alguém que é muito perdoado não saber e não conseguir perdoar pouco quando nós experimentamos o amor de Deus a misericórdia de Deus a grandeza desta bondade também nós somos chamados a aplicar esta misericórdia na vida tudo que você viveu aqui na Canção Nova hoje a experiência de misericórdia que você fez quem sabe também você como este homem da parábola não viveu hoje esta experiência de um perdão grande mas agora você é chamado a ser objeto instrumento vaso de misericórdia onde você for instrumento deste abraço deste colo deste olhar que nos perdoou com inteireza e sem condições por isso meu irmão minha irmã não espere o seu esposo ser amável ou a sua esposa ser amável ou o seu filho ser amável seu pai sua mãe ser amável é fácil é fácil amar assim mas o desafio cristão a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo é amarmos os não amáveis perdoarmos não levarmos em conta as dívidas as ofensas do mesmo jeito que Deus fez conosco o evangelho termina dizendo como eu tive compaixão de ti olha para a sua família olha para o seu pai num dia em que nós refletimos a respeito da paternidade e nesse domingo nós vamos celebrar o dia dos pais olhe para sua família que por vezes é o espaço de infelizmente das maiores ofensas das maiores dores das maiores decepções e seja ali alvo de misericórdia olhe a partir de hoje para a sua família para o seu pai para a sua mãe para os seus filhos como Deus olhou para você é impossível a quem é muito perdoado não aprender a perdoar estando aqui na Canção Nova assistindo a Canção Nova nós que moramos na Canção Nova temos aqui neste lugar uma escola de misericórdia podemos aprender aqui nesta rápida passagem pelo Santuário do Pai das Misericórdias como também nós colocarmos no nosso coração a miséria das pessoas colocarmos no nosso coração o pior das pessoas para que pelo nosso amor pelo amor do nosso coração essas pessoas sejam alcançadas pela bondade de Deus do mesmo jeito que ele fez conosco é difícil viver assim o salmo que nós ouvimos e que nós cantamos o refrão nos dá a receita para viver de misericórdia nós precisamos ter uma memória desperta não se esqueça das obras do Senhor quem se esquece o que Deus fez quem se esquece rápido da bondade de Deus será incapaz da misericórdia mas se você sempre se lembrar do quanto Deus foi bom para você do quanto ele te amou do quanto ele lhe perdoou quando nós não merecíamos o perdão aí sim também nós seremos capazes do amor e da misericórdia tudo que nós já fizemos na nossa vida que ofendeu a Deus por pior que seja um dia acabou porque os nossos pecados são atos humanos e como um ato humano ele acaba mas a misericórdia é um atributo divino e sendo Deus eterno a sua misericórdia também dura para sempre por isso ela tem sempre condições de cobrir os nossos pecados não se esqueça do que Deus fez por você na sua vida na sua história com ele o que Deus fez por você hoje na canção nova nesse dia não se esqueça do que Deus fez por você na sua vocação não se esqueça da misericórdia de Deus e assim você também será capaz de ser um homem uma mulher de perdão e de misericórdia vamos rezar agora olhando para este abraço levantando seu olhar para o pai das misericórdias que nos fez dignos de novo do seu amor do seu olhar do seu abraço que nos perdoou muito Deus não fez pouco por nós ele fez muito ele foi generoso e faça você agora um compromisso com o pai das misericórdias Senhor não me permita jamais esquecer o que o Senhor fez por mim que eu não seja um filho ingrato um filho esquecido não permita Senhor que nada roube da minha memória o quanto o Senhor foi bom para mim o quanto a minha história é de fato uma história de salvação uma história de misericórdia olhando para o pai das misericórdias pense você onde é que você estaria hoje se não fosse a misericórdia de Deus por isso nós pedimos ao pai ao pai que está inclinado sobre nós nesta casa de misericórdia que é a canção nova não nos permita esquecer as tuas obras não nos permita esquecer a tua bondade para sermos objeto de misericórdia nós pedimos a Deus de todo nosso coração pai pai das misericórdias Deus de toda consolação ouvi-nos e não nos permita esquecer das tuas obras e da tua bondade vamos cantar mais uma vez este refrão e com ele pedindo a Deus essa graça de não nos esquecermos a sua bondade e seu amor por nós das obras do senhor não se esqueça olhe para o pai das misericórdias das obras do senhor não se esqueça quando você estava sozinho chorando lembre-se das obras do senhor quando você estava doente lembre-se das obras do senhor não se esqueça quando você estava no pecado das obras do senhor não se esqueça das obras do senhor não se esqueça quando você não pensava nele mas ele pensava em você não se esqueça de tudo que Deus já fez o verdadeiro filho de Deus é aquele que ama tanto o pai é aquele que como o coração de Jesus deseja tanto a glória do pai que será incapaz de esquecer como foi amado ao comungar a Eucaristia hoje que a presença de Jesus dentro de nós nos faça filhos agradecidos incapazes de esquecer da bondade e do amor de Deus louvado seja nosso senhor Jesus Cris Cris Obrigado.